Em uma casa pequenina, de um bairro pobre da cidade Morava com sua mãezinha, aquela que amei de verdade Mas este amor que eu sentia, a ela eu não revelei Pois eu pensava que eu fosse pra ela um amigo somente Eu me enganei Mas eis que numa noite linda, a sua mãe pra mim pediu Lendo esta menina ao baile, e junto a mim ela saiu Chegamos àquele salão, e começamos a dançar Ela colava meu rosto e seu rosto tão lindo, sorrindo Comigo a bailar Ela bailava em meus braços sem pensar E nunca mais veria o sol no céu brilhar Aquela noite não saiu da minha vida Eu me perdi Eu me perdi ao te perder, minha querida Ela bailava em meus braços sem pensar E nunca mais veria o sol no céu brilhar Aquela noite não saiu da minha vida Eu me perdi ao te perder, minha querida Eu me perdi ao te perder, minha querida Naquele instante um rapaz A convidou para dançar Ela respondeu que não, pois estava cansada e já ia pra casa voltar E o cara todo enraidecido Na história não acreditou Naquele instante eu voltava Comigo a dança voltou Tal rapaz enlouquecido O seu revólver atirou Ela caindo em meus braços Já quase sem vida me disse Adeus, meu amor Ela bailava em meus braços sem pensar E nunca mais veria o sol no céu brilhar Aquela noite não saiu da minha vida Eu me perdi ao te perder, minha querida Ela bailava em meus braços sem pensar E nunca mais veria o sol no céu brilhar Aquela noite não saiu da minha vida Eu me perdi ao te perder, minha querida Ela bailava em meus braços sem pensar E nunca mais veria o sol no céu brilhar Aquela noite não saiu da minha vida